MÚSICA O projeto mais produtivo é um programa que nós acreditamos muito nele. E nós sabemos que ele vai preparar 3 mil pessoas, tendo que mil empresas, indústrias decocretivas. Isso representa praticamente a metade das pessoas que trabalham na indústria do nosso estado. Isso é uma declaração de nosso governador da lei, vai volta, que tem e sabe da importância que é fortalecer o nosso setor prometido. Legenda Adriana Zanotto